Música Estávamos aqui tomando sorvete e que assunto nós vamos falar? Estávamos falando de felicidade primeiro, né? Primeiro de felicidade, tomando sorvete. Felicidade, sorvete. Sorvete, felicidade. Aí resolvemos falar sobre Paulo. Pau, porque me disseram que Pinto é o do filho. Então, Pau, Pinto, não está bom. Vamos dar um apelido? Só para a gente ficar mais à vontade. Pau, Pinto, Caralho. Caralho, não. Nenhum. Tenta mais um. Brownie. Brownie, não é o que falavam? Nossa, coisa de velho. Vamos fazer Brownie. Brownie? É, toda mulher gosta de Brownie. Ah, Brownie é bom. E está ornando com sorvete. Ah, Brownie é o melhor do que a gente ganhou. Então, fechou. Brownie. Brownie. Vamos falar de Brownie. A questão é a seguinte, pode ser que você tenha ficado 25 anos com a mesma pessoa e só tenha conhecido um Brownie na sua vida, né? E aí isso causa uma certa atenção na hora que você se separa. Pesquisou pouco na internet, né? É, não teve interesse, né? Não foi atrás de saber como é. Então tá, se você fizer um Google... Não, pode acontecer. Realmente que é assim. Bem, acredito. Tá bom. Aí, você se separa, você fala, e agora, né? Vou conhecer outros Brownies, como é que vai ser isso? Porque, né? Aquele era bom ou não. É assustador? É esquisito. Pra caralho. É? É. É estranho. É o bicho vivo, né? É porque é o bicho vivo. Não, é esquisito você... Ele se comporta de diferentes maneiras. É esquisito você dar de cara com o outro. Porque você chega com uma expectativa, porque você só viu um na sua vida. Então, você acha que todos são iguais. Apesar de você saber que não são, mas... Né? Você não tem a noção do quanto diferentes eles podem ser. É, e pode ser... Você ficou com medo que parecesse de diferentes formas? Roupinhas, peruca, bigode... Eles aparecem muito diferentes, né? Vamos combinar que muda muito, assim... Em todos os... Ah, é bonitinho. Tem uns que são assim, pra direita. De lado. Outro que são assim. Acho estranho. É, eu não quero... E aí, você olha pra ele. Você olha pra ele, ele tá assim. Eu acho que peguei mais variedade de forma e também mais uns tortinhos. Os mais magrinhos, os mais gordinhos. É, mas tem muitas formas, muitos tipos. Não se assuste. É divertido no final, fica divertido. Fica? Não? Não sei. Não, beijo pra tanto. Isso faz parte, né? A hora que você cai nessa vida... De roupinha, tem de roupinha. Ah, de roupinha não existe, Thaís. Que isso? De roupinha. Tem de roupinha. Você não ganha de roupinha? Vixe, gente. Vou ficar com uma rodada, né? Que saco, viu? É que você só foi casada por nove meses. No tempo de você ter mais vidas roupinhas. Conhecer mais brownies. E foda-se também. A papuda que eu parei com a gente, você é rodada. Eu fiquei meio preocupada. Tá bom. Mas, de roupinha, gente? Ah, se alguém pegou de roupinha, conta pra gente. De roupinha. Desconheço, de roupinha. Mas, assim, você fica preocupada hoje? Não, não é isso. Assim, na hora que você vai? Porque, assim... Não, hoje não. Ou quando você começou? Ah, quando eu comecei, eu fiquei um pouco tensa. É mesmo? É, eu só fiquei pra entrar pela frente, né? Eu fiquei nervosa. Hoje eu tô mais calma. Tô menos... Ah, tá experiente. Tô com a minha... Não tem nada. Super. Né? Tô rodada já, sabe? Mas, gente, é muito mais do que o cara sabe fazer com aquilo, do que o que é o real daquilo. Isso eu já ouvi muito. Porque a forma tem alguma importância, mas não é o principal. O cara pode fazer... Eu já ouvi uma coisa que eu achei fantástica. É melhor um pequeno brincalhão do que um grande bobão. Não, mas aí vocês não estão falando de assim. Vocês estão falando de assim. Que é grande e pequeno pra você pode não ser grande. Gente, vocês não lembram da Laura? A Laura falou que pode ser até um cotoquinho que... Não, ela falou que assim não tinha importância. Mas é importante saber fazer. Mudar roupinha. Como é que chama aquela cirurgia? Que é uma imunidade. Fimose? É, gente. Fimose. Fica... Nossa, gente, isso dá essa... É, não é legal. É? Mas funciona direito? Funciona direito. Bom, tem que ver se o cara sabe usar. Então, o esquisito é que quando ele tá supostamente funcionando, ele continua de roupinha. Ele não consegue tirar roupinha, é isso? É, a roupinha não automática. O que é a solução? Se o outro tem roupinha, ele não tem como tirar roupinha. Ou tem? Não. Mas isso diminui a sensibilidade? A roupinha sai. A dele? Não. A roupinha sai? A dele deve diminuir a sua. É, camisinha acho que é tudo a mesma coisa. Não muda se tem roupinha ou não se muda. Mas a roupinha sai. A roupinha não sai. A roupinha não sai. Ela não sai. O moço cresce. Então ela sai, a roupinha. É, eu não sei, eu não tive tanta, tanto tempo pra... Eu só achei estranhésimo porque eu olhei e eu falei... Mas você não encarou a roupinha? Eu não olhei, tem um negócio perfeito ali. Mas você não encarou a roupinha? Não dá. Nem a roupinha não... Pra brincar assim... Não dá não. Porque você fica disposta a brincar. Eu não quis. Aí foi... A gente colocou a camisinha, fez tudo bonitinho, tudo bem. Ai. Mas assim, o que eu percebi é que continuou vestido. Então é isso, gente. Abre a sua mente, open your mind, entendeu? Porque tipo, você tá separado, você vai encontrar outras pessoas. Você não sabe... Vão ser diferentes. Então, não é uma insegurança. Isso é real. Principalmente quando você gostava. Quando você gostava do que você... Quando você não conhecia outro. Né? Você tava ok com a situação. Não era uma coisa que te faltava. Tal, quando conhece... Porque é o que todo mundo fala e a Paty brigou com a gente no último vídeo. Pode ser melhor do que era. Então não precisa ter apego também ao que era. Mas... Não fica achando que vai ser tudo igual. Mas seja disposta às aventuras, né? É, eu nunca é igual. E que bom que não é igual, né, gente? Que puta saco. Ia ser se todo mundo fizesse igual. Ah, eu adoro uma rotina. Ai, meu Deus. Não, rotina não é como é igual. Não, mas tudo bem. O fato é... Dificilmente você vai encontrar um pau igual... Um brownie igual... Do seu marido... Nos próximos relacionamentos que você vai ter. Então... Fique em paz. Isso vai rolar... E tá tudo certo. É... Vai dar certo. Você conheceu algum brownie esquisito que nem a Thais? Conte pra gente. Trate com carinho. Ah, sim. Por favor, né? É, eles não merecem. Tem que ser sempre com muito carinho. Curtam, compartilhem. Vem com a gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí